Música Trabalhos dessa terça-feira no CT do Morro do Meio, treinador Leandro Machado orientando os jogadores para o coletivo e naquela horinha de fogo o Souza resolveu dar uma de higuita, lembra dele? Música Primeira tentativa, o Daniel chutou e... nada Na segunda, o Eduardo lançou na área e... escorregão Na terceira, o preparador físico Michel Schumacher quase atrapalhou a imagem, mas também não foi tão boa assim Mais iluminado Música Mas aí foi o Renato Santos lançar e... Aê, deu certo! De zagueiro para zagueiro, ele se entende Dá uma olhada no replay aí, a bela defesa do zagueiro Souza Claro, não foi lá um higuita, mas tá valendo né pessoal? Aí teve ainda a parada para a foto do Aldair, Edinho e Lima, mas também teve coisa séria No coletivo, Leandro Machado optou por Paulo Sérgio no gol, Daniel na direita, Renato Santos e Souza, o zagueiro higuita E na lateral esquerda, o Eduardo, o Fernandinho ainda não tem condições para a estreia Na frente da área, Dias com seu cabelo estileira e Thiago Soler No meio campo, Ramon e Jusinei, o garoto da base Marcelinho sentiu um desconforto e não treinou, só não se sabe se foi no músculo ou algo no estômago Na frente, Pantique e Marcelo Silva fizeram o ataque, já que Lima não poderá jogar na estreia Devido a transferência internacional E assim, Leandro Machado vai dando cara ao tricolor Muitos treinamentos ainda durante a semana, mas nada ficará longe disso Mas nada ficará longe isso É muito bom Tchau Muitos treinamentos ainda podem africox Muitos treinamentos ainda não também ainda nos fazerem Muitos treinamentos ainda não sem hör